Olá, eu sou o João Vaz da AM80, bem-vindos a mais um concerto Live at a Casinha. A casinha que, habitualmente, é o estúdio do Chutes e Pontapés, tem servido como palco para imensos artistas nacionais. E hoje temos mais um grande concerto. Muito obrigado por estarem desse lado e divirtam-se neste Live at a Casinha. Música Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os eis são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Viva de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Um coração independente Coração que não comando Viva espordido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Viva de vida Viva de vida Se não sabes Viva de vida Viva de vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL